Na primeira pergunta, a pessoa quer saber se os espíritos que se manifestam nas linhas de trabalho da Umbanda, como caboclos, pretos velhos e crianças, peixus, por exemplo, eles escolhem essa forma ou eles têm essa forma? Pergunta ficou bem bacana, bem profunda, a resposta ficou bacana também. E na segunda questão, a pessoa diz se cuidar de animais é caridade e se é caridade é tão importante quanto cuidar de pessoas? Hum, também gostei dessa resposta. Tá tudo aqui no PTD 851, que já tá no ar. Bom, pessoal, agora é hora de matrículas para o curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Você está em desenvolvimento, precisa de informação pra melhorar esse momento da sua vida? Você é médium, mas tem medo? Quer mais informação? Você já é dirigente e precisa de material para dar um curso de desenvolvimento para os seus filhos? Ou você já é o médium, mais maduro e precisa esclarecer dúvidas que ninguém te respondeu até agora? Esse é o curso pra você. Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico não é sombra. Com certeza, Márcio. Esse curso já salvou a vida aí de muita gente em desenvolvimento, hein? E é impressionante, gente. É um curso até relativamente curto. 25 aulas, você não me falha a memória. 25 aulas, Márcio. É, tô com a cabeça boa. 25 aulas, mas que façam a diferença na sua vida pela quantidade de informação que a gente traz pra você. Vai ser uma alegria te receber. E, pessoal, a hora é agora. Então, quer informações, entre em contato com o Sombra por este número. O Disque Macumba mais conhecido do Brasil, DDD 1598191061. Ou desce aqui no primeiro comentário fixo. Já vai ter um link pra você falar diretamente com o Sombra. Pra ele passar todas as informações pra você. E eu só peço, me dá a honra de ser o seu professor. Certo, Sobrita? Certo. Aguardo o seu contato. Estou aqui ansioso. Exatamente. Então, vamos para a pergunta de número 1. Se não me engano, o senhor disse em um vídeo anterior, abordando herês, que se tornar um herê era uma escolha do espírito, por ele preferir se apresentar como uma criança. Mas e as demais linhas de trabalho? Também são escolhas, mesmo as que mais amedrontam algumas pessoas, como eixos e marinheiros? Ou existe uma evolução no caminho das entidades? Vamos lá. Pergunta que eu amei. Tá chegando umas perguntas bem bacanas, viu, galera? Vamos à sua resposta. Sim. Então, o herê é uma opção dele. Claro que ele pode ter tido a última encarnação dele, pode ter desencarnado criança. Isso não é impeditivo. Mas, normalmente, são espíritos que preferem assumir esta forma. Os outros espíritos, gente, e isso que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender. Você acha que todo mundo tem um caboclo, um preto velho, uma criança, um boiadeiro, um marinheiro? Será que é assim? Ou será que isso são arquétipos, modelos de manifestação? Eu vou dar um exemplo para você, bem direto ao ponto. Eu recebo, como pretos velhos, através de mim, pai Benedito da Angola e pai Jacó. Pai Benedito é o preto velho, preto velho mesmo. Foi negro, foi escravo. Bem no perfil do preto velho. Pai Jacó, não. Pai Jacó nunca foi negro. Bom, pode dizer negro eu não sei. Eu só sei que ele não foi escravo. Nunca foi escravo. Então, são perfis bem diferentes. Inclusive, o sotaque do pai Jacó é um sotaque europeu, meio italiano, meio espanhol. Então, assim, não é por isso que o pai Jacó não teve uma vivência como escravo negro no Brasil que ele não possa se manifestar na forma de um preto velho. É isso que a gente tem que entender. Então, os espíritos na Umbanda, a gente tem modelos de manifestação. É por isso que a gente fala que nem todo caboclo foi índio, necessariamente. Nem todo preto velho foi negro e foi escravizado, necessariamente. Nem toda criança teve seu último desencarne como criança. Então, a gente tem que entender que os espíritos vão procurar formas para se manifestar. Da mesma forma, vamos pensar uma pessoa que é budista ou que é evangélica. Ela tem os guias dela. Ela vai sentir espíritos, guardiões, protetores. Pode chamar até de anjos de Deus, anjos da guarda, espírito de Deus, como você queira chamar. Mas eles vão manter uma forma que possa ser aquilo que a pessoa espera enxergar. Você vai num terreiro humano, você quer falar com caboclo, você quer falar com preto velho, você quer falar com exu, com criança, com baiano. É normal, mas quem não é desse meio tem medo. Então, esses espíritos, certamente, se viessem a se manifestar, não se manifestariam dessa forma. Ou não obrigatoriamente. Mas sim, você tem na linha de caboclo muitos índios que foram, tiveram encarnações como índios. Outros não. Preto velho e criança, mesma coisa. Baiano, boiadeiro, marinha e lixo, mesma coisa. Será que ficou claro, Sombra? Ficou claríssimo, Márcio. Eu quero saber, você já clicou no se inscrever? Já se inscreveu no nosso canal? É importante, gente. Esse canal só cresce com a sua participação. Você gosta desse conteúdo? Pergunta e resposta? Quer saber mais? Então, clica no inscrever-se e ativa o sino. Ativando o sininho, você vai receber sempre as notificações dos novos vídeos. Porque, às vezes, tem tema, gente. É impressionante como a gente recebe esse tipo de coisa. A pessoa fala, esse vídeo chegou na hora certa. Eu estava com essa dúvida. Eu passei por essa situação, graças ao bom xalá, eu recebi esse vídeo na minha vida. Então, ativa o sino, que é extremamente importante. Inscrever, ativa o sininho. A gente só agradece. Nossa família já tem mais de 260k de membros. Então, é a vida que segue. Eu conto com a sua inscrição. Sombra, pergunta de número 2. Nos seus vídeos, eu sempre escuto da importância de fazermos a caridade. Como, desde pequena, eu sempre amei os animais, eu segui por um caminho de dedicar um pouco do meu tempo à causa animal. Porém, sempre noto que muita gente não acha isso tão significativo como se dedicar à caridade para as pessoas. Ajudar os animais, pai Márcio, é tão menos importante do que ajudar as próprias pessoas? A resposta para você é não. Ajudar os animais é tão importante quanto ajudar as pessoas. Ou melhor, ajudar as matas, as florestas, a natureza, de uma forma geral. As pessoas podem ter um entendimento errado. Quando eu falo que eu não sou conectado com animais, que eu me preocupo e cuido de muitas pessoas. Eu tenho animais em casa, mas eu não cuido. Eu não tenho nem tempo para cuidar. Aliás, eu não tenho nem tempo para dormir. Quem dirá que cuidar de um animal? Mas a minha esposa, o meu enteado, cuida. Eu acho que os animais merecem todo o respeito, merecem todo o carinho, merecem tudo do bom do melhor. Como eu acho que a natureza, as matas, os mares, os lagos, cachoeiras, pedreiras, tudo que inclusive são os domínios dos nossos queridos e sagrados orixás, são importantes ter pessoas que trabalhem para a preservação disso. Como é importante as pessoas que trabalham para a preservação e o cuidado de todos os animais. Então, para mim, tudo é importante. Sabe o que eu não aceito? É a pessoa cuidar de animal ou querer defender a natureza em detrimento a cuidar do ser humano. Isso é que eu não aceito. Meu finado irmão falava que tem gente que cuida de cachorro que nem filho e cuida de filho que nem cachorro. Então, o que não pode ter é uma inversão de papéis. Isso não pode acontecer. Mas eu acho que você, assim como tantas, muitas milhares de pessoas, tem que ter essa galera que cuida de animal, como tem gente que tem que defender a ecologia, a preservação da natureza, como tem gente que cuida de gente. Não tem jeito. É para tudo poder funcionar. A gente tem que viver no globo, no planeta como um todo. Não é só de gente que o planeta é feito. Não é demérito nenhum. Seu trabalho é tão importante quanto o trabalho de cuidar de pessoas ou cuidar da natureza em geral. Só não pode ter em inversão de ideias. Você achar que cuidar de um animal é mais importante do que cuidar de uma pessoa ou que cuidar da natureza é mais importante do que cuidar de uma pessoa. Tem que entender que tudo tem que estar em equilíbrio. A natureza, a fauna e as pessoas têm que ter todos cuidados, todos têm que receber cuidados idênticos para que a gente possa ter equilíbrio no nosso planeta. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Tudo estando em equilíbrio, tudo está bem. Tudo em equilíbrio. Tudo em equilíbrio. É assim que é bom. E esse aqui é PTD de segunda-feira, sempre respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Deixe seu comentário aí. E você? É a favor de defender a natureza? Você é a favor de cuidar dos animais? Ou de cuidar das pessoas? Ou você acha que tudo tem que estar em equilíbrio? Coloca aqui nos comentários que eu vou esperar. Segunda-feira acabou. Quarta-feira tem mais, do jeitinho que você gosta. Tchau. 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 Tchau.